77, Pedro Tiba vai olhando para a baliza e vai procurar abrir a contagem para os flavianços. Está na baliza de Jonathan Luís. Vai partir Pedro Tiba, agora sim, vai rematar. Gol! 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 Chaves! Pedro Tiba faz o terceiro golo esta temporada e o primeiro para os chaves nesta partida. Abre o ativo, já em tempo de compensação, na conversão de uma grande penalidade, o capitão a assumir a responsabilidade de elevar para já os chaves na frente do marcador. Na verdade, pé direito na bola, de forma muito tensa e com toda a certeza do que queria fazer, com toda a intensidade, a tirar forte e a fazer o 1-0 para a equipa transmontana. Pouco ou nada poderia fazer. A bola sai junto ao posto direito, muito bem convertido este penalti, 1-0 para os chaves. Pedro Tiba a conversar então... Com esta entrada de show, o Moreirense pode, tem aqui um médio de características mais defensivas, mas pode servir exatamente e poderá passar por aí dentro. Volta a subir os chaves, olha na esquerda, vem Davidson, vai tirar o cruzamento, pode fazer... Gol! Gol! Braça! Gol! 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 Jogada de contra-ataque da formação Flaviense. A bola passa por Davidson, de primeira, William a colocar na esquerda e Davidson a conseguir efetuar um cruzamento rasteiro ao segundo posto, onde estava pressa a emendar para o fundo da baliza deserta. Jonathan nada podia fazer e o Moreirense passou de equipa que quase marcou para a equipa que sofreu. Exatamente, acaba por chegar ao 2-0 e atenção, Bressan tinha estado um pouco escondido na partida, parece aqui de forma exemplar ao segundo posto, onde só tem limita sem custar para o fundo das redes do Moreirense e deixa a equipa mais confortável com o 2-0. Esta substituição estava há pouco a concluir... Somos PME Excelência 2016. O Forsep. Conheça-nos em Rebordosa Paredes e em www.oforsep.pt Gol! Volta a subir o Chaves, olha pode fazer, agora é o 3-0! Gol! William Chaves! Que facilidades deu a defensiva do Moreirense! William acabou por recuperar uma bola ganha por Perdigão e depois só teve que na saída de Jonathan Luís encostar na frente o Chaves amplia a vantagem e de equipa que ainda não tinha conseguido vencer esta temporada passa a coleada em Trás-os-Montes. É, parece para mim uma equipa abanada do Moreirense que ainda estava a digerir o segundo golo e completamente descoordenada, desatenta, permite assim uma investida muito rápida destes Chaves que são aproveitados da melhor maneira. William, à cara da baliza, atira para o fundo das redes e faz o 3-0. Deixe-me acrescentar a Miguel que este Moreirense... Música Música Música